Deus é bom, só a gente tem que dar as mãos que nós colocamos em pé para que nós venhamos adorar ao Senhor, para que nós venhamos orar ao Senhor, porque Deus é bom, e Deus se faz presente com o Seu Espírito nesse lugar, amém? Nós venhamos nos sentir aos pés do Senhor porque é aos pés do Senhor que nós reclamamos refúgio é aos pés do Senhor que nós reclamamos graça, para que Deus se ultima não se transforma, amém? Porque até o dia, na hora que vem de Jesus, nós vamos passar vários, vamos passar perguntas, mas o Senhor também é Deus como Salvador, Ele está conosco, amém? E é Jesus que Ele é a nossa força, superando Deus, eterno paz, superando a glória Deus de Israel, o Senhor faz sua noite, reunida, venha em teu nome meu Senhor, para que nós possamos te adorar, que agora eu vou lá, e nessa noite meu Senhor se faz presente nesse lugar, Deus, Espírito Santo do Senhor, para que nós possamos conduzir, meu Senhor esta congregação, ó Deus, Senhor poderoso, irmão e mulher do Espírito do Senhor venha-se fazer presente nesse lugar, abençoe a todos que vão passar, meu Senhor por isso que nós possamos, Senhor, trazer algo para glorificar, para adorar, para agradecer ao teu nome, ó Deus de Israel, Deus fiel, Deus poderoso, Deus grande, abençoe a estima de homem de glória, que de louco e de toda exaltação, que nós venhamos de louvar, que nós venhamos bendizer ao teu grande e poderoso nome, porque só tu é estima de toda a mão e toda a glória Deus, Senhor, fica conosco, para a glória, para o teu nome, que nessa noite vem, nós venhamos lindê aos pés do Senhor, bendizem o seu nome, porque Ele é santo, Ele é fiel, e Ele é na cadeia que lhe bendiga, amém? Amém!